O galgo também é uma raça super saudável e recomendada aí pra quem não quer ficar visitando o veterinário direto, né? Como eu, né? Que tem um bulldog francês, que é uma das mais problemáticas. Enfim, o galgo é uma boa raça aí pra você ter, que não tem muitos problemas de saúde. Eles podem ter alguns probleminhas ali articulares, né? O osso é muito fininho, pode acabar quebrando a pata com facilidade, mas não é uma raça que carrega geneticamente muitas doenças.